E já estamos de volta, terminou o Novembro Azul, próxima semana começa Dezembro Laranja, que é o mês que os dermatologistas do país inteiro focam muito nessa questão da prevenção do câncer de pele, que é o câncer de pele, é o câncer mais frequente do país inteiro, é o que mais atinge pessoas. A gente vai conversar sobre esse assunto com a dermatologista Emanuele Menezes. Bom dia, tudo bom, doutora Emanuele? Bem-vinda. Obrigada. Então, a gente fala em câncer de pele, realmente é motivo para esse alarde? Muita gente sofre? Sim, com certeza. Não é só mais o câncer mais comum que existe no nosso país, mas sim no mundo inteiro. Então, o câncer de pele, ele tem essa preocupação pela sua incidência elevada no nosso país e também no mundo, e pelo risco que ele tem e a chance de levar a óbito, principalmente o câncer de pele do tipo melanoma, que é o mais arriscado de todos. Como é que é o diagnóstico? Porque eu acredito que muita gente nem imagina que pode ter o câncer de pele. Como é que ela é que a pessoa deve saber que pode ser ou não? Existe um mnemônico muito famoso na dermatologia, que é o ABCDE. Serve como uma triagem para as pessoas até em casa e os profissionais de saúde que não lidam diretamente com câncer de pele, poder chegar mais perto da possibilidade da lesão ser ou não um câncer. triar realmente esse paciente. Então, a letra A significa assimetria. Então, uma pinta assimétrica, que tem um lado diferente do outro, é uma pinta mais suspeita. B de bordas. Se as bordas forem irregulares, é uma pinta também que levanta maior a susceptibilidade de uma lesão maligna. C de cor. Então, se a pinta tiver três ou mais cores diferentes, é uma suspeita que aumenta ainda mais. D de diâmetro. Então, uma pinta com diâmetro maior ou igual a seis milímetros, a gente liga o alerta. E é de evolução. Então, se o paciente chega para você e diz, eu tenho há anos essa pinta e ela não está modificando nem relevo, nem cor, nem tamanho, a gente fica mais tranquilo. Mas se é uma pinta que vem alterando essas características ao longo do tempo, a evolução da pinta, da lesão, está modificando. Aí é outro fator que corrobora para a nossa suspeição. Só na consulta com o dermato já dá para ter esse diagnóstico? O diagnóstico do câncer de pele, ele é histopatológico, né? Então, a gente faz a suspeita no exame físico, na anamnese, que é o interrogatório que a gente faz com o paciente associado com o exame físico. E aí a gente suspeita. Tem alguns tipos de câncer de pele que a gente dá quase 100% o diagnóstico, mas através do uso do dermatoscópio. É uma lupinha, um aparelhinho que nós temos, que aumenta em média 10 vezes o tamanho da lesão. E lá tem algumas estruturas que nos faz suspeitar se a lesão é benigna ou não. Mas como eu te falei, nos ajuda, é uma ferramenta a mais. Mas o diagnóstico definitivo é através do anátomo patológico. Então, o suspeitor de câncer de pele, geralmente o dermatologista vai fazer ou encaminhar para o paciente fazer uma biópsia, que é a retirada da lesão. Aí, dependendo do tamanho da lesão e do local, da idade do paciente, entre diversos fatores, a gente retira uma parte da lesão ou ela por completa, para mandar para o isto patológico. E a partir daí a gente tem o resultado. Doutora Emanuela, agora as partes que aparece a lesão, é a parte do corpo que está exposta ao sol ou pode ter um câncer de pele nas costas, na barriga, em lugares que não tem essa exposição? Pode. O local mais comum, realmente, os locais, são os locais de exposição ao sol. Então, face, pescoço, braços, membros inferiores, são mais suscetíveis ao surgimento desse tipo de lesão. Mas as áreas cobertas, sim, podem ter o surgimento do câncer, porque não é só a exposição ao sol, que é um dos fatores de risco. Pessoas que têm história na família, de parentes de primeiro grau, com história de câncer de pele, são pessoas mais suscetíveis. Então, não é só a radiação solar. Existem outros critérios também que contribuem para o surgimento do câncer. A cor da pele também tem alguma referência? Sim. O fototipo 1 e o 2, geralmente o 1, principalmente, branquinho, de olho claro, que queima ao se expor o sol, ao invés de bronzear, é um fototipo que a gente diz, mas é de risco para o câncer de pele. Negro tem seu risco, mas também menor porcentagem. O câncer de pele que acomete mais os negros é o melanoma do tipo acral, né? Não o que mais acomete, mas o que mais nos alerta é o melanoma do tipo acral. O que é isso? É melanoma em extremidades. Então, paciente negro também tem que estar em alerta e examinar muito a região de palma e planta, que são as regiões de extremidades. Então, dezembro está chegando e todos os anos a Sociedade Brasileira de Dermatologia se reúne, né? Vocês fazem essa ação do dezembro laranja. Como é que vai ser esse ano? Já tem? Já está definido? É, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a nível nacional, todo ano, promove essa campanha. O dia, esse ano, vai ser o dia 7 de dezembro. Vai ser lá na Liga contra o Câncer. Todos estão convidados a participar. É um momento ideal para a gente falar sobre o Câncer de Pele. Não que todo dia não seja, porque o Câncer está aí, nosso país é tropital, a incidência solar é elevadíssima. Mas o mês de dezembro, quando chega o verão, é maior, né? Então, o dia 7 de dezembro é um dia de prevenção ao Câncer de Pele nacional e em Natal vai acontecer na Liga. Aí vocês fazem a consulta para tentar diagnosticar? Isso, é uma consulta um pouco mais rápida, porque a demanda é maior, mas a gente faz uma triagem e é lenta aqueles pacientes que precisam ou não serem submetidos a um tratamento específico, a cirurgia, às vezes encaminha para o hospital, o paciente já sai com a referência lá. Ótimo. E quem não participar da campanha, fica a dica, né? Visita pelo menos uma vez por ano o Dermatologia. Sim, pelo menos uma vez no ano, eu recomendo bastante. Quem já teve um Câncer de Pele, aí essa frequência tende a ser maior, né? Ótimo. Obrigada, doutora Emanuela. Nada que isso. Aguardo vocês lá na campanha dia 7. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada para a sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia. Excelência em cada diagnóstico. E aí Tchau.